E esse ano, como em todos os outros anos, nós não podíamos deixar de trazer para você os nossos planos. E esse ano tem uma novidade, eles têm duas capas, ou seja, você pode escolher qual das duas capas você vai querer colocar. E tudo isso está disponível para download aqui embaixo, na descrição desse vídeo ou no nosso blog. Você pode fazer o download, imprimir tudo e ter esse lindo planner para acompanhar durante todo o ano. As ilustrações foram feitas por Camel Bubble e o Instagram dela está aqui embaixo também no box de informação desse vídeo. Porque nas próximas imagens você vai aprender a fazer essa capa. Também vou dar umas dicas de como imprimir tudo direitinho para que o seu planner saia perfeito e lindo como esse daqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. E eu quero que em cada anotação, em cada página, você seja muito feliz, escreva os seus sonhos e que ele seja realizado. Então, vamos lá! Nós vamos pegar uma folha de papel A4 ou sulfite e dobrar no meio bem certinha, porque ela vai servir de molde. Então, agora vamos pegar o papel que vamos utilizar para capa e contra capa. Eu usei uma cartolina Bristol, mas você pode usar um cartão que não seja muito grosso nem muito fino. Vamos usar o papel sulfite que cortamos como se fosse um molde e vamos riscar como você está vendo no vídeo. Vamos cortar duas vezes isso. Aqui estão os dois. Um para a capa e outro para a contra capa. Vamos pegar a cartolina da contra capa e com uma reguinha que você vai fazer com um centímetro e meio de largura, nós vamos colocar numa das pontas e riscar como você está vendo. E na outra ponta, vamos riscar como se fosse uma régua da maneira como você está vendo. Agora vamos pegar o retângulo que cortamos e vamos encaixar aqui. Vamos colocar a reguinha do outro lado e vamos fazer a marcação. Agora sim, podemos passar cola. Use cola em bastão, não use cola branca, porque é muito líquida e pode ficar cheio de bolha. E vamos colar rente ao traçado que você fez. Agora vamos colocar o outro retângulo que é da capa só para fazer essa marcação. Vamos, com a régua, cortar com a ajuda de um estilete aqui, a lateral. E vamos cortar aqui, bem rente, o outro lado. Está aqui pronto esse pedaço. Vamos agora às pontinhas. Você vai cortar como você está vendo no vídeo. Agora, esse lado, nós vamos cortar só aqui, de um lado e do outro. Porque agora sim, veja como ficou. E nós vamos pegar uma régua e com a ajuda do estilete, nós vamos cortar assim, só até o corte que fizemos com a tesoura. De um lado e do outro. Agora vamos fazer... Não vamos cortar, vamos fazer só de leve, com estilete, um suco aqui, para facilitar a dobra. Vamos passar a cola. E vamos dobrar. Atenção, quando passar o estilete, passe bem levezinho. É só para fazer ali a marcação da dobra, para fazer o vinco, para ajudar aqui na dobra. Feito isso, nós agora vamos passar a cola em bastão, onde as pontinhas ficaram levantadas. E agora sim, podemos colar aquela aba que vai revestir a parte de dentro da nossa contra capa. Para a capa, nós vamos pegar o papel que você fez, download, e o link para download está no box de informação desse vídeo ou no nosso blog. E vamos pegar aquele retângulo que cortamos inicialmente, para marcar justamente a posição que vai ficar isso aqui, para ficar bem certinho. Então, vamos marcar a altura. Eu marquei aqui, contei, um, dois, três, quatro. No quinto, nós vamos fazer uma marquinha. E aqui, na parte de baixo, nós vamos marcar também. Parte de cima e de baixo marcadas. Agora a lateral. A lateral, você coloca onde você quer a largura e marca. Pronto, agora estão as quatro marcações. Você coloca, encaixa bem o retângulo e com uma agulha, você vai fazer o vinco. Você só vai vincar. Vamos vincar bem, porque depois nós vamos dobrar. Isso tudo a gente faz para que aquele nome grande, Planner 2021, caia exatamente onde a gente quer. Agora sim, já podemos dobrar. Vamos dobrar por esse lado, que é o lado que nós estamos vendo o vinco. Agora que ela está vincada, nós vamos dobrar para o lado, onde vamos colar aquela cartolina Bristol. Aqui, olha. Vamos passar a cola. Cola sempre em bastão. E vamos agora encaixar no vinco que você fez, para dar certinho quando você virar a palavra, onde você quer que ela vá bater. Vamos colocar novamente a nossa reguinha em todos os lados. E vamos cortar. Já está cortado. Está aqui. Agora vamos fazer o vinco. Atenção, eu não estou cortando. Eu só estou fazendo um vinco para facilitar a dobra. Estou passando o estilete bem de leve. Agora vamos cortar aqui as orelhinhas. Vamos fazer isso, dessa vez, nos quatro lados. Agora sim, já podemos passar a cola e dobrar com a ajuda daquele vinco que fizemos anteriormente. Está aqui. Vamos passar a cola e vamos colar um papel branco ou da cor que você quiser para fazer o acabamento. Está pronta a capa. Agora é só montar a capa e a contracapa nas páginas que já estão cortadas, porque você fez download, depois você cortou e organizou as páginas de acordo com os meses e as semanas. E aqui estão os nossos planos. Você tem duas capas para escolher e essas duas capas estão disponíveis para download no nosso blog ou aqui embaixo no box de informação desse vídeo. Veja só. Para cada mês é uma ilustração. Essas ilustrações foram feitas pela camelbubble e o Instagram dela está também no box de informação desse vídeo. Aqui você tem os dias da semana, aqui você tem as notas, aqui você tem coisas importantes e sempre em todas as páginas você vai ter um calendário. Cada mês tem uma ilustração diferente da camelbubble. Estão lindos os planos e você pode escolher a capa que você quiser. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrita. E eu desejo para você um ano de 2021 cheio, cheio de sucesso e anotações felizes.